Bom, sobre o assassinato e falando sobre violência, a gente continua falando sobre violência, sobre o assassinato do índio Pataxó em Itamaraju, o acusado pelo crime foi preso e o SBN meio-dia conversou com ele. Joga no ar! Está preso no complexo policial de Itamaraju, Neilso Fernandes dos Santos, de 32 anos. Ele é acusado de ter assassinado a golpes de facão no último domingo, o índio da tribo Pataxó, o Baldo Ferreira da Conceição, de 28 anos. O crime aconteceu em um bar próximo à aldeia Trevo do Parque Nacional Monte Pascual. Autuado em flagrante, Neilso confessou o crime e alega ter agido em legítima defesa. Ele ficou me provocando, me seguiu a tarde toda, empatou, assistiu o jogo, fui para a casa de um amigo, assistiu o jogo, e ele não deixou, eu saí para evitar, ele me seguiu, vim para a venda, cheguei na venda, ele procurou e chegou também. E aí eu peguei, ele queria montar na minha mula, eu não deixei, saí puxando a mula, ele me seguiu, chegou cá, ele me deu um soco, a atração de trás das costas, e aí foi onde eu me defendi. A função da polícia judiciária, junto com a polícia militar, que é a nossa companheira, a nossa função é juntar indícios. Esses indícios, quem vai julgar se será ou não legítima defesa, é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Está aí a versão do acusado, é um professor, inclusive, a informação que a gente tem, de que foi legítima defesa. Resumindo tudo, isso é cachaça de final de semana também, né? Os dois sentam, no barzinho ali batendo papo, toma uma, toma duas, toma três, toma quinze, daqui a pouco os ânimos começam a ficar exaltados, aí começa a brincadeirinha, um fala uma coisa que o outro não gosta, aí começa aquela coisa, começa aquela coisa, um acaba agredindo o outro, o outro não gosta, né? Nos ânimos pra lá de alterados, acaba ocorrendo essas tragédias aí, que a gente vê muitas vezes. E pelo depoimento aí, até a parte do depoimento que a gente não colocou na explicação do acusado aí, tudo foi ali coisinha de bar mesmo, de cachaça, discussão e o álcool, assim como as drogas, né? As drogas aí que a gente sempre fala do crack, da maconha, o álcool também é um grande destruidor aí de famílias. As pessoas exageram, principalmente no final de semana, mas não só no final de semana, mas principalmente exageram na bebida e aí acaba fazendo um monte de besteira, com briga em bares, no trânsito também, aqui em Teixeira de Freitas precisa ter uma atenção bem especial aí pra isso, no trânsito, anda um monte de gente aí fazendo besteira no trânsito, depois que enche a cara no bar ou em casa mesmo e sai fazendo burrice aí no trânsito, como tem famílias inteiras aí que são perdidas, né? Destruídas por conta da irresponsabilidade de muitos. Destruídas por conta da irresponsabilidade de muitos. Vamos lá.